Imaginem que um clube, neste caso o Benfica, aceitasse todas as propostas que recebesse por algum clube. Como ficaria esse clube? É isso que vamos descobrir hoje aqui no modo carreira FIFA 21 com o Benfica. Nós hoje vamos ter que aceitar todas as propostas que recebemos de algum clube. Ok, estamos então aqui no FIFA 21 e recebemos uma mensagem do André Almeida. Ora bem, já começam as propostas e a primeira é por Samaris, do acenal quase 10 milhões. Ora bem, o primeiro jogo nós vamos simular, né? Ora bem, recebemos logo uma proposta de transferência. Oi, o Real Madrid quer roubar em dias por 51 milhões. Atenção que nós só podemos contratar no mercado de inverno. E isto não está atualizado, ok? A Maris foi vendida, mas há mais uma proposta. Que é do Gabriel, o milenco é de Gabriel por cerca de 32 milhões e meio. Bem, Gabriel vai embora. Ganhamos mais o jogo 2 a 1. O bandias foi vendido. E Vinícius está alusinado 5 meses. Vinícius partiu o coxis e vamos ter que pôr aqui, em vez de Vinícius, Valde Smith. Aqui está ele. Vamos precisar de um ponta de dança. Não, vamos pôr o Seferovic aqui. O Valde Smith aqui. Rafa aqui. E vamos ajudar a posição do Everton. Ok, bora. O Ajax quer servir por 21 milhões. Bora aceitar. Temos que aceitar. Ok, bora o seu Dortmund. Eu aceitei. Uma proposta por um jogador que, bora. Vamos tentar. Será que Grimaldo vai aceitar? Bora. Grimaldo foi vendido. Ok. Ok. O Lyon quer Rafa Silva por cerca de 42 milhões. Bora. Temos que aceitar. É obrigatório. Hoje de empréstimo, mais uma vez, volto a dizer, podemos recusar esta. Apetece-me subir o preço, mas... Bora lá. Temos aqui a primeira jornada. Vamos simular. Ok. Recebemos mais uma proposta. É do Jardel por... Pelo realave de 2 milhões e 150 mil. Eu disse Jardel ou Grimaldo. O Napoli dá a quer André Almeida por 1 milhão e 150 mil. Mas dá Daniel o Anso. Bora. Ok. O Real Sociedade quer Tomás Tavares por empréstimo. Aqui nos empréstimos atenção que já podemos rejeitar. Ok. O Interno Milão quer o piso ir por cerca de 60 milhões. Bora. Oh meu. Só podem estar a usar o Veiga. Lesionou 7 semanas. É praticamente 2 meses. Olha, olha. Até que referência está-se a safar bem aqui na Liga Nós. Arruma que é a safar ouvidos por empréstimo. Vamos rejeitar os empréstimos. Ah, com a opção de compra. Com a opção de compra podemos rejeitar. Temos que rejeitar sempre. É obrigatório. No empréstimo sem a opção de compra não podemos. Ora, o Porto quer Tarate. Vamos vender o Grande Marroquino para um dos nossos rivais. Ora bem, últimas horas do mercado de verão. Nós não contratámos ninguém. Ok. Não sei. Nós não contratámos bem. O Jack foi empréstimo com a opção de compra. E... Não, foi troca de jogadores e aí tivemos. Aí temos. Ok. Tarate. Foi vendido. Bora. Oi. O Chelsea quer voar com o Demos por 44 milhões. Voar com o Demos foi vendido e vamos rejeitar esta proposta por empréstimo de Tomás Tavares. Ok. Ok. Bora. Por favor, acaba. E acabou. Fechou a janela de transferências. Não há mais contratações. Anda assim o Wolverhampton quer chequinho. Bora lá. E agora vamos simular até janeiro. Porque, portanto, eu volto já. Aqui já estamos em fevereiro. Janeiro. Bora. Natal. Ora bem, chegámos aqui ao mês de janeiro. Oi. É mais de nove mensagens. Ok. Bora lá ver o que é. Eram 21 pro... Era 20... Aliás, eram 21... Eram 21 mensagens, meu. Ok. Carlos Carvalhal é o treinador do mês. E qual é a seleção que nos quer? Atenção, se for Portugal, é a única seleção que nós podemos aceitar. Já começam as propostas aqui. Já começam as propostas aqui. Já começam, mas já é empréstimo que podemos aceitar. E é... Oi. O nosso orçamento está fantástico. O nosso orçamento está fantástico. E 30. Mas nós vamos tentar-se. Uma vez que o voá-codimos foi vendido, nós vamos precisar de um guarda-redes. E esse é o... O guarda-redes que vamos tentar contratar António Lopes, vamos tentar oferecer 50 milhões. Ora bem, vamos então oferecer aqui 50 milhões. Vamos ver o que é que o Iundis. Ora bem, este é o salário. Prémio de assinatura. E após 10 jogos sem gols feitos, quer 650 mil euros, vamos aceitar. Precisa-nos também do avançado. E em quem é que eu pensei? Vocês já vão ver. Afinal, não podemos contratar o Rafael Leão. Ele está emprestado. Vamos negociar com Todd e Boo. Ok. Na vida real, ele está no Benfica. Vamos negociar com ele para tentar-o contratar. Ele quer 5 anos, vamos aceitar. Eu quero então 53 mil de salário e um prémio de assinatura de 480 mil euros e depois 5 jogos disputados de 250 mil. Ok, eu vou aceitar. E Todd e Boo é da nossa equipa. Vamos então tentar comprar Moça de Embiolê por 50 milhões. Ok. Vamos dar Vinícius. Não, não, acho que eles não. E ainda vamos oferecer 20 milhões. Ok, eles querem Vinícius, mas pedem 41 milhões. Está bem, eu vou dar. Pois, eu vou dar, mas acontece que o Vinícius está lesionado. Ok, nós vamos tentar contratar Demiolê. Bora. Vamos então negociar o salário com Moça de Embiolê. Para bem, eu vou dar, eu não sei quanto é que ele ganha por semana. Mas eu vou lhe dar 80. 7. Vocês estão pares, meu irmão. Pervinhos. Então eu dou 80. E o prémio, vamos dar 300 mil. E Moça de Embiolê e o agente aceitam. E Demiolê é da nossa equipa. Precisamos de uma defesa na vida real. Lá está onde vai e fica. E vamos tentar contratrá-lo por 10 milhões. Vamos então oferecer 10 milhões. 7% de causa de venda futura. Ok, porque nós só vamos fazer uma época. Ok, Otamendi, vamos ver se ele aceita a proposta. Vamos dar o mesmo salário que ele ganhava no City. E um prémio de assinatura de 200 mil. Recebemos então uma proposta de empréstimo por Seferovides. Vamos recheitar. Proposta de empréstimo por Conti. Eu vou aceitar, não vou usar. Proposta de empréstimo por Saltovide. Também vou aceitar. Eu que escolho, o Conti que escolha. Mais uma proposta por Conti. Fogo Conti. E agora está sendo muito observado. Alá, eu quis o Seferovides por empréstimo. Qual a pessoa me compra? Mas eu recheitei, ok? Isso acaba, acaba, acaba e... Acabou. Então vamos simular até Maio. Ok, nós estamos na Liga Europa. Vamos então simular até Maio. Já comecei a simular. Então, bora, siga. Eu volto já. Por infelizmente, nós não conseguimos chegar a nenhuma competição. Acho que eu devia ter contratado mais jogadores. Ok. Infelizmente, não conseguimos ganhar nenhuma competição. Então, espero que tenham gostado deste episódio. Então, adiós. Fui. Fiquem bem. E até o próximo episódio. Então, fui. Obrigado.